Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo aquela verdade sem filtro. Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste e pedir a você que ainda não é assinante, se não for pesar também, né gente? Assine Revista Oeste, vale muito a pena e você vai estar ajudando um jornal que é comprometido com a verdade. Vamos olhar aí o que eles vão falar sobre o caso do padre lá, foi comprovado, foi feito a perícia, é o padre que faz o L. E segundo o padre, a cabeça de ovo está tentando livrar ele da CPI, né? Agora eu quero ver se vão fazer isso mesmo com essas provas em mãos. Vamos lá assistir esse vídeo, vale a pena assistir até o final, está bastante interessante. No sábado, a Revista Oeste publicou com exclusividade a perícia do vídeo pornográfico do padre Júlio Lancelotti. As imagens foram gravadas por um adolescente que tinha 16 anos na época. Inicialmente, o jovem e o padre trocam mensagens de texto pelo WhatsApp. Em seguida, fazem uma videochamada. A câmera oscila entre as partes íntimas e o rosto do padre. A veracidade das cenas, gravadas em 26 de fevereiro de 2019, foi atestada por dois peritos. No documento obtido pelo repórter Edilson Salgueiro, a perita Jaqueline Tirotti analisa o estado de conservação dos arquivos, inspeciona os áudios e, ao fim, comprova a integridade das imagens. Bom, e nós estamos recebendo aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o repórter Edilson Salgueiro para trazer todos os detalhes dessa reportagem. E lembro também que nós vamos conversar na sequência com a perita Jaqueline Tirotti, ela que é responsável pela análise dos vídeos. Edilson Salgueiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Parabéns, meu caro, pela coragem, pela reportagem que foi publicada no site da Revista Oeste na madrugada, ali na virada, de sexta para sábado. Nós acompanhamos aí a sua jornada, o seu trabalho. Parabéns. E aí eu quero começar perguntando para você se tem alguma atualização, algum desdobramento deste caso. Hoje já estamos segunda-feira, 22 de janeiro. Boa noite, Edilson. Boa noite, boa noite a todos os amigos da bancada. Uma honra, temos uma atualização. Primeiro, obrigado pela paciência. Sim, há uma atualização importante desse caso e ela aconteceu há pouco, porque a Arquidiocese acaba de receber as denúncias contra o padre Júlio Lancelotti. A gente havia antecipado que, em razão da reportagem, o ritmo na Câmara Municipal se acentuou, porque a gravidade da denúncia também se acentuou. E uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite, e o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, consolidou toda a denúncia. Ou seja, o Dom Odilo já sabe do teor dos vídeos e já tem a perícia em mãos. Então, isto ocorreu hoje. Então, a Arquidiocese de São Paulo já sabe o que aconteceu no caso do Dom Odilo, desculpe, no caso do padre Júlio Lancelotti. Perfeito. Mas quando você escreveu a reportagem na sexta-feira, você entrou em contato com a Diocese? Sim. O que eles responderam, Edilson? Não. Quando eles me responderam na sexta, eles disseram que ainda não havia nada. Mas não estava previsto receberem nada na sexta. A conversa seria nesta semana ou na próxima. E, em razão da urgência, ficou para esta segunda-feira já. Então, eles anteciparam o que poderia vir na sexta ou na próxima semana. Perfeito. Silvio. Edilson, parabéns pela reportagem. Um belíssimo trabalho que nós todos aqui acompanhamos a produção. Bom, você conversou com dois peritos e você analisou também a perícia. Sei que outros colegas aqui também analisaram, Augusto Nunes. E me parece ser um material muito robusto. Foi um trabalho minucioso. Nós vamos ouvir a perita, mas eu queria que você dissesse como é que foi a análise, frame a frame. Sim, é o que eles dizem. É o tal do frame a frame, ou seja, eles acompanham o vídeo em... O que é frame? É um recorte do vídeo, é uma imagem pausada. Então, um vídeo é formado por centenas, milhares de imagens e cada uma dessas imagens é como um filme antigo. A rolagem dos filmes antigos, cada uma dessas imagens compõe um vídeo. Então, acho que faz sentido explicar o processo todo da construção da reportagem. Há cerca de um mês, eu procurei o nosso editor executivo, o Seu Navarro, e disse que haveria novas denúncias sobre o padre Júlio Lancelotti. E como é de rigor da Oeste, a gente tem de pesquisar as coisas antes de dizê-las. Ele pediu que eu pesquisasse de fato, eu assim o fiz. E nesta semana, nós chegamos a ter as informações prontas. A partir daí, tivemos acesso à perícia, que ela foi finalizada com 81 páginas, e nós vimos que isso se tratava de algo sério. Não é algo subjetivo, é técnico objetivo. Ou seja, independe do lado político do sujeito. Ao analisar esta perícia, ver a autenticidade da perícia e, claro, pesquisar os peritos, eu vi que se tratava de algo sério. Então, para que tenhamos uma ideia, esses mesmos peritos já foram contratados pela Folha de São Paulo e pela Veja em outras ocasiões para trabalhar em outros casos. Um deles é do senador Magno Malta, que, enfim, é um político ligado supostamente à direita. Ele trabalhou no caso do Magno Malta, trabalhou no caso do Celso Russomano, então ele é insuspeito, pelo menos, pela Veja e pela Folha. Então, isso é importante que se diga. E nós também tivemos o cuidado de ler outras perícias sobre o caso. Tanto aqui, a testa que supostamente não é o Padre Júlio, como outra antiga que ratifica que é, sim, esta primeira feita em 2020. Então, nós tivemos o devido cuidado de analisar caso a caso, minuciosamente, para não cometer nenhum equívoco. E o resultado foi essa reportagem. Perfeito. A roda está aberta aqui. Queria que você me dissesse o seguinte, eu não sou especialista em perícias, eu nunca tinha visto detalhadamente uma perícia desse gênero. E fiquei muito impressionado com detalhes que tornam irrefutável a constatação, a culpa, no caso aí, do Padre Lancelot. Detalhes, eu queria que você desse exemplos para que os espectadores entendem. Detalhes de que aparece um anel, você sabe a quem eu me refiro, eu queria que você... Sim, a altura da calvície. Isso, exatamente. Já dá alguns exemplos. Exatamente. Dilson, o Augusto fez menção a frames, um segundo pode ser dividido em 30 ou até 60 partes, essa junção de imagens, para se ter uma ideia do tanto de análise de cada frame que foi feito, o cuidado dessa perícia. É isso, né? Mais de 2 mil recortes. Isso a gente disponibilizou ao leitor depois de a perita tornar pública. É importante que se diga, não era mais um documento em sigilo. Então, a que o Augusto se refere é sobre a tal da análise prosopográfica, ou seja, ele não se atém tão somente à figura do sujeito, mas à análise também do ambiente. Mas, efetivamente, como o espectador vê na tela, ele analisa, primeiro, se os movimentos em si não sugerem nenhum trabalho de inteligência artificial, que torne justamente o movimento artificial, mas, por exemplo, você analisa a altura da calvície do sujeito, as expressões faciais e os movimentos dela, alguns traços muito característicos que a inteligência artificial não é capaz de imitar. Então, há uma marca numa das orelhas do padre Júlio Lancelotti, há uma especificidade na calvície, há uma marca no queixo, na bochecha, no contorno do rosto, e, além disso, há outros elementos. Por exemplo, esta porta. Então, se o sujeito já assistiu a entrevistas do padre Júlio Lancelotti, ele vai ver, mas isso, a análise prosopográfica também ajuda. Então, você tem toda a composição da cena. O ambiente em si, que seria impossível de ser fabricado à perfeição, ou seja, também com a ferramenta da inteligência artificial, a gente teria meios de verificar se aquele é um ambiente falso ou artificial. Não é o caso. Então, eles analisaram o óculos, as expressões faciais, os contornos, os traços do padre, a pulseira que ele usou, a mobília atrás, ou seja, a porta, as estátuas dentro do Jesus de Praga, quanto de uma santa. Então, a composição desse cenário, que ajudou os peritos a chegarem à conclusão de que seria o padre. Então, é um trabalho objetivo, é técnico. Perfeito. Lembrando que nós vamos conversar daqui a pouquinho com a perita Jaqueline Tirotti, que foi responsável pela análise das imagens. Ana, tem uma pergunta também para o Edilson? Tenho sim, Edilson. Parabéns pelo excelente jornalismo, principalmente pela coragem de checar tudo duas, três, quatro vezes. E nesse processo, Edilson, de checagem, a defesa do padre ou o padre, alguém ligado ao padre negou que fosse o padre nas imagens, alguém ficou indignado, disse que não é o padre, não, não sou eu. Houve esse movimento depois dessa reportagem? Ana, obrigado pela gentileza do elogio. Deixo aqui primeiro reconhecer que isto é um trabalho em equipe. Então, eu sou apenas um emissário aqui, a equipe inteira da Oeste me ajudou, a gente construiu esse texto, essa análise em conjunto, então é um mérito da Revista Oeste, agradeço pela gentileza. Diretamente a mim ou ao Oeste, o padre Júlio Lancelotti não disse nada, não respondeu nada. Tampouco a Arquidiocese. A Arquidiocese se manteve em silêncio durante um período, não quis falar sobre o assunto, só disse hoje quando recebeu os documentos. O padre se manifestou no Twitter, mas nem agora, nem em nenhum outro período do passado, o padre disse que não se tratava dele. O que ele fez foi recorrer a uma perícia contratada pela revista Fórum e ele disse que o trabalho dos peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti eram pseudociência. Essa pseudociência é usada pela Polícia Federal. Então, isso eu considero uma ofensa à corporação, porque é um trabalho sério, é um trabalho técnico, é um trabalho objetivo e parcialmente utilizado pela própria perícia da revista Fórum. Então, o padre, como diz o outro, ele atacou o mensageiro. Ele não se ative aos critérios técnicos e até seria uma oportunidade para ele se defender, mas ele não fez. Edilson, a gente já falou aqui da sua coragem para publicar essa reportagem e desde que ela foi publicada no site da Revista Oeste, você tem recebido mensagens, você tem recebido ameaças. Conta para a gente o teor dessas mensagens que você tem recebido desde o último sábado, Edilson. Sim, em princípio não ocorreu nada, mas ao longo dos dias, com a repercussão do caso, naturalmente houve uma escalada de tensão. Só para sinalizar, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Isso é importante dizer. Então, eu recebi mensagens, tanto no meu perfil pessoal do Instagram, quanto do Twitter. Então, só para dar um exemplo, um sujeito disse que eu deveria levar tiros e que eu morreria muito em breve. Não tenho medo. Só ameaças de morte. Não tenho medo e nós vamos continuar. E desde que houve a repercussão do caso, especificamente no sábado, essas mensagens se acentuaram e algumas delas, se o leitor tiver interesse, pode consultar no Twitter. É que agora as mensagens ao todo são muitas, então é difícil de identificar. Quem usa o Twitter naturalmente sabe que o feed, a tela, com as mensagens vai subindo e as mais antigas vão se perdendo. Mas está lá catalogado, eu não tenho nem o poder de apagar, é só o sujeito que escreve a mensagem que apaga. Então, se o leitor quiser verificar, isso está lá. Então, em síntese, ameaças de morte e mensagens para tentar dissuadir, desacreditar o trabalho, da qual nós não temos medo. Só para deixar claro que as providências... Pesofilia é pouco, eles querem assassinato. Para deixar claro que providências, do ponto de vista legal, estão sendo tomadas em relação a essas ameaças, com as pessoas estão sendo identificadas e as providências estão sendo tomadas. Já estão sendo tomadas contra essas... Isso se chama ameaça de morte. Deixar as coisas claras. Oi, Dilson, vou pedir a gentileza para você permanecer aqui no estúdio. Eu vou chamar um rápido intervalo e, na volta, nós vamos conversar, então, com a perita Jaqueline Tirotti, aqui em Oeste Sem Filho... ...do aparecimento do vídeo ou dessas perícias todas, que você já nos trouxe detalhes e a gente vai começar com a perita também. Mas, politicamente, o caso cresceu do ponto de vista institucional, né? O presidente da Câmara está envolvido agora com essa denúncia, ou seja, em dar andamento à apuração desse caso. Sim, é uma das novidades. Essa denúncia não formalizada ocorre desde 2020, mas, como à época, não houve uma mobilização da Câmara Municipal, ela não foi levada adiante. Agora, a denúncia cresce porque, primeiro, o vídeo, ele deixa pouca margem para dúvidas. Peritos profissionais entraram em cena e, somado o vídeo com as perícias que sugiram mais denúncias anônimas, o presidente da Câmara Municipal se viu praticamente obrigado a dar sequência no assunto. Ele conversou com os vereadores, os vereadores entenderam que seria um movimento importante e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, se prontificou a conversar com o Dom Odilo. A partir daí, nessa segunda-feira, foi confirmada a conversa e a Arquidiocese de São Paulo decidiu receber a denúncia. Então, é um movimento politicamente importante. A Câmara se posiciona, se legitima como um agente público importante e responsável. Chegou até ela uma denúncia de tamanha gravidade e a Câmara Municipal... É um recado da Câmara Municipal. Nós precisamos nos posicionar e foi o que eles fizeram hoje. Então, fiscais, institucionalmente, há um movimento agora do presidente da Câmara com o cardeal de São Paulo. Sem dúvida. Agora a gente recebe a perita Jaqueline Tirotti, ela que foi responsável por assinar o relatório que atesta a veracidade dos vídeos. Muito boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite. Jaqueline, estou ouvindo. Seja bem-vinda. Eu quero começar perguntando, desde que essa reportagem repercutiu, que nós publicamos no site da Revista Oeste, já há quem diga que o vídeo é falso e que foi utilizado em inteligência artificial. Pergunto a você como você rebate, tecnicamente, essa afirmação. Bom, o vídeo foi analisado frame por frame, ou seja, quadro por quadro. Então, esse vídeo foi analisado cada quadro que compõe esse vídeo e as imagens foram analisadas a fim de detectar se havia alguma diferença ali no rosto do padre, ou então alguma máscara, algo que a gente pudesse detectar, não foi detectado. Só que não fica só nisso, né? A gente fez o exame prosopográfico para verificar se realmente se tratava dele, se não era uma outra pessoa, se passando por ele. Até poderia ser, né? A gente vê uma pessoa ali idosa, mas se trata dele, as características faciais correspondem às características dele. Só que mesmo assim, em razão de toda a repercussão do vídeo, a gente fica querendo saber se realmente a gente tem segurança para afirmar. E assim eu fiz a investigação no Instagram dele, para ver aqueles objetos que aparecem no vídeo, né? Como eu fiz frame por frame, tem algumas partes em que há uma movimentação, e nessa movimentação aparecem móveis atrás do quadril do padre. Então, quando aparecem esses móveis, eu decidi verificar se havia esses móveis no Instagram, nas fotos que o padre compartilhava. E assim, eu e minha equipe olhamos 19 mil fotos. Ele tem 19 mil fotos no Instagram, então fomos vendo principalmente as fotos mais antigas, e de 2019, que era a época do vídeo. E visualizamos tanto a santa, e não foi só essa santa, a gente viu vários santos, e essa foi a santa que se enquadrou ali. Não só a santa, se você observar, tem a santa, e ao lado tem um quadro prateado, que reflete também no vídeo. Então, santa, quadro, e o quadro pequeno, né? O quadro maior, eu não encontrei no Instagram dele. Mas isso não significa que não exista, né? Ele pode só não ter tirado uma foto daquele quadro. E também um outro, que é o Jesus de Praga, que fica não só o boneco, não só o santo, mas ele fica numa capelinha. Então, todos esses elementos foram visualizados no vídeo, além da porta, a pulseira correspondente à que ele usava. Então, além da análise prosopográfica, além das características faciais, dos vincos, a gente também encontrou elementos no ambiente. Ou seja, dificilmente alguém poderia reunir todos esses elementos, dificilmente, para não dizer, impossível de se reunir tudo isso no mesmo vídeo. E, para isso, a pessoa teria que conhecer a casa, teria que ter elementos para isso, o que não seria possível para uma pessoa comum. Então, isso, a alegação de deepfake não corresponde com o vídeo. Então, o vídeo, ele não demonstra nenhum indício de deepfake e apresenta tanto a correspondência facial com o padre e as características ambientais que ele mesmo disponibilizou no Instagram. Então, foi assim que a gente conseguiu fechar a conclusão, excluindo esse deepfake, afastando o deepfake desse vídeo. Jaqueline, Silvio Navarro também tem uma pergunta. Certo. Boa noite, Jaqueline. Eu queria que você contasse brevemente, para quem está nos assistindo, sobre o currículo, não só seu, a sua trajetória profissional, como também do seu pai, do Reginaldo. Vocês já trabalharam, fizeram perícias para outras publicações, revistas, jornais, trabalho acadêmico ou algum órgão oficial? Bom, meu pai trabalhou na Polícia de São Paulo. Eu nunca trabalhei na Polícia de São Paulo, mas eu trabalho no tribunal, então eu estou inscrita em vários tribunais, inclusive TJSP, TJDFT. Estou inscrita nos tribunais e atuo como perita judicial. E o meu pai, ele faz as perícias para Veja, já fez para Veja, para Estadão, para algumas revistas. E eu sempre fiquei um pouquinho mais distante, até porque eu não gostava muito de me envolver nesses casos. Mas esse caso, em particular, eu verifiquei. E eu não me importei de estar junto dele nesse caso. Então, a gente assinou em conjunto. Perfeito. O repórter Edilson Salgueiro também quer perguntar, Jaqueline. Jaqueline, como é que foi o processo de quem te procurou, quem procurou a senhora para solicitar a perícia, quanto tempo demorou, como é que foram os contatos? Para o leitor entender, como é que se deu? Bom, o William Tião me procurou no dia 10 de janeiro. E assim que ele me procurou, eu já comecei a analisar o vídeo. Só que a análise do vídeo não é assim, não é rápida. Eu fiz a análise primeiro do vídeo. Primeiro, frame por frame, peguei todos os frames do vídeo, examinei. Aí, depois a gente viu as características prosopográficas. A gente procurou imagens do padre no Instagram, entre outros, que a gente pudesse verificar manchas na pele, entre outros, os vincos. Então, tudo que a gente conseguiria verificar, as características faciais dele. E aí, num terceiro momento, a gente foi para a análise do ambiente. Porque eu vi no... Foi o seguinte. Primeiro que eu vi numa live dele, e eu vi a porta. E aí, eu pensei, deixa eu dar uma olhada no Instagram para ver se tem outros elementos. E aí, eu comecei a pegar os frames. E são frames muito rápidos. São 10 frames, por exemplo, que é menos de um minuto. Aliás, menos de um segundo. Que, às vezes, aparece, por exemplo, móveis. Então, são características que dificilmente seriam colocadas. E quando a gente tem essa mudança facial, eu sabia que pareceria ser muito revisado e que questionaria muito essa possibilidade. Até porque a gente não vê o corpo inteiro. A gente vê a mudança de face e órgão. E assim, a gente vê essa mudança, né? Demonstrando o ato libidinoso. E muitas pessoas poderiam questionar se não foi a face colocada e o corpo de outra pessoa. E assim, me atentando a isso, eu deixei o laudo bem robusto para que, aparecendo o órgão sexual, o que tem de elemento ali também para demonstrar que se tratar dessa mesma pessoa. Então, por isso que eu deixei o parecer bem forte para que eu sabia da responsabilidade, eu sei da responsabilidade de cada caso que eu assumo. Então, eu queria deixar isso bem correto, bem certinho, para que mesmo que todo mundo pudesse questionar, não houvesse nenhuma brecha para que pudessem me deixar sem argumentos. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, chegou até aqui, é porque curte esse tipo de conteúdo, né? Ainda não deixou aquele like que ajuda bastante no enganjamento do vídeo. Dá uma pausinha aí, dois, três segundinhos, nem vai tudo isso. Clica no botãozinho do like, do joinha ou não joinha também, né? Já a plataforma vai entender que você interagiu com o vídeo. E deixe aí o seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer no caso do padre, né? E a perícia provou que o vídeo é real, que as coisas aconteceram. E agora? E agora? Será que aquele... Vai falar a verdade? Ou não, né? Eu não sei, porque eu não assisto, né? Não sei, porque eu não assisto, mas eu acredito que fica difícil deles falarem a verdade. Eles vão tentar maquiar, vão tentar jogar uma maquiagem. Olha, não é bem assim. O Lula não falou, igual quando o Lula falou, né? O Lula não falou que ele colocou o ministro com a mulher. Ele não quis dizer aquilo. Olha, o padre não quis fazer isso. Aí será que vai ser mais ou menos nessa pegada aí, meu Deus? Do Brasil, gente, eu não duvido de mais nada. E eu também não acredito em mais ninguém, não acredito em mais nada. Principalmente que venha desses caras aqui, reunidos aqui, ó. Esses caras aqui, ó, 90% não vale nada. Nada, nada. 90% não vale um piqui. Então aqui, que tal do Danone, está com a rachadinha aí. E está aí de boa, sem perder mandato. Né? Suave. Naná. Só deu aquela desaparecida, né? Que o Barbudinho falou, ó, dá uma desaparecida aí que a gente vai tentar abafar o seu caos aqui. Já, já você volta de boa na Lagoa, né? Você vai começar a falar do bolsonarismo. É, assim que eles falam. Tudo é culpa do bolsonarismo. Só falta eu falar que o Danone fez a rachadinha aí. E a culpa é do Bolsonaro, né? Vamos ler essa matéria aqui. Parlamentares reagem a corte de 5 bilhões em emendas de comissão e articulam derrubar veto de Lula. É, até agora eles articulam, né? É, tá vendo aí como é que é, gente? Eles podem se articular pra fazer algo, mas só quando toca no bolso da malandragem. tocou no bolso, eles vão lá, se articulam, aí não tem mais inimigo, né? Aí é todo mundo amiguinho e vão todos em prol do bem maior, que é o bem maior para eles se reelegerem, né? Para o bolso deles se reelegerem mais tarde. É assim que funciona, infelizmente, no nosso país. O que é isso? 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 Obrigado.